O que é isso? O que é isso? O que você tem? O que é isso? 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 Estamos em uma época novo. Vamos dormir em cima. Novamente, vamos... E vamos ver olo. Estamos na conversa. Então é uma conversa... Enfim. Vamos ver aqui. Vamos ver o que é tudo que é... Vamos ver o que é málido. É o que é o que é o que é o melhor. Olha só. Vamos ver o que é o outro. Boa tarde, Sra. Lucera. Ah, desculpe, desculpe. Faz a vela desculpar. Há cem anos, notas à margem. Por favor, se ligavam os atributos. Há cem anos, divulgava-se uma chalaça atribuída a Rossini. Rossini, que era distraidíssimo, costumava, quando andava na rua, cantar o lar e marcar o compasso com a bengala à maneira de batuta. Um dia, sem reparar, partiu um vidro do mostrador de uma loja. Veio o dono e exigiu 12 vinte e meio pelo vidro. Isto passou-se quando Rossini esteve em Lisboa. Rossini só tinha cinco testões. Deu-os e o dono do estabelecimento declarou que não tinha dúvida. Não faz mal, disse o maestro. E, quebrando o vidro, continuou o seu caminho assomento. E era, precisamente, Rossini quem se compunha, final e sem peter na seculita do Stavart Mater. A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL